nintendo ban e o vídeo de hoje é um agradecimento ao meu grande amigo anderson nunes foi ele que presenteou o canal com esse moletom brigadão meu amigo moletom é top demais é muito macio muito bonito e eu vejo que o canal tem muito bem se já tinha uma pessoa fazendo comentário dizendo escrachando o canal falando que só faz um boxe né poxa eu tenho tanto vídeo no canal que acho que não é alguns e desinbox que vai comprometer a qualidade além do que eu acredito que sejam coisas que as pessoas gostem também mas tudo bem e como se não bastasse ainda veio falar que eu uso vermelho e branco porque eu sou petista primeiro que eu não discuto política no canal além pelo amor de deus né é vermelho e branco é as cores da nintendo né embora por sinal eu gosto muito de vermelho né eu sou bombeiro militar e estou acostumado já com vermelho na farda nas reaturas mas tudo bem mas por que eu tô comentando isso né acredito que o canal quando ele começa a aparecer pessoas sem noção para dizer outra coisa é porque a gente tá indo bem porque quando era pequenininho ninguém falava nada ninguém esclachava ninguém xingava críticas críticas são bem vindas eu tenho muitas críticas não muitas não poucas né em relação à maioria que os vídeos ficam muito longos mas não tem o que fazer eu tenho o que eu sei eu tenho que falar o que eu sei e mesmo assim eu ainda deixo alguma coisa de fora e os vídeos ficam longos eu acho que é um bom sinal porque antes quando o meu conhecimento era mais imitado os vídeos eram mais curtos o meu conhecimento aumentou e os vídeos é ficaram maiores mas tudo bem vamos ao vídeo então hoje nós vamos falar sobre o kit né dongle e digg dongle é um aparelho que ele consegue ligar o seu nintendo switch sem auxílio do computador tá alguns celulares que tem o atg também consegue fazer isso mas não são todos e principalmente iphone né não tem como e o digg é uma pecinha que você põe do lado para fazer um de ampeamento né pelo menos você tem que usar uma vez ou fazer um caseiro para você começar o desbloqueio então anderson nunes é a gente tá fazendo um projeto então não vou dar spoiler mas se preparem para vir sorteio mais para frente a gente já fala eu quero que é não não é não é hoje tá é então ele mandou esse dongle aqui para testar e depois vocês vão ver que vai ter um esqueminha muito bom para os inscritos do canal eu gostei demais tá muito top eu vou mostrar para vocês como usa e principalmente né como configura ele para aceitar qualquer payload quando veio até eu olhei e falei puxa olha que legal né pena que não veio com o digg né aquela pecinha só que daí depois eu olhei com mais calma e olha que o digg ele encaixa tá vendo ó o digg ele encaixa aqui isso aqui é muito fácil de perder né a eu guardo os meus da xos tudo em aqueles potinhos de kinder ovo tá quando eu não estou digamos assim é levando eles comigo e já no meu na minha case eu ponho no negocinho que é uma paixinha lá de dentista lá que é da minha esposa naquela me deu que é um plastiquinho né uma caixinha plástica que eu ponho daí tanto de o dongle né quanto o digg para não perder esse aqui é branco não é legal já é mais fácil você visualizar já digo para vocês que o acabamento dele é muito bom tá é não cheguei a testar tanto quanto os outros mas aparentemente gostei bastante ele não são aqueles serrinhos espetados né eles são os serrinhos que ficam enfiados no plástico ou seja dever de enfiar no teu console né ficar dando atrito e podendo até estragar o console ele é aqui são aqui são os dentinhos do console tá e aqui é o digg tem os digg que são feitos impressor 3d que ele fica pinicando aqui vai arregaçando o teu console você chega a perder o estragar o console se usar demais esse aqui não é igual do da r4s da tins e cuter né o x-gear x-pro que quando você põe ele bate na lombadinha né então não tem perigo de estragar então achei fantástico tá muito bonitinho ele tem essa parte aqui né do do aqui do cabo tá para você recarregar pequenininho que nem os outros ele é usb tipo c né tem essa proteçãozinha embora isso aqui você acaba aguardando se não se acaba perdendo mas o que eu achei muito legal que ele não é muito grande mas principalmente né que você consegue guardar você guardar o digg né a pecinha nele mesmo achei muito top eu vou mostrar de perto tá a vou mudar a câmera mostrar mais de perto e daí depois eu mostro no computador como que você configura ele para a gente finalizar injetando payload né por esse dongo aqui deixa eu mostrar em mais detalhes tá esse daqui então é o cabo é um cabinho micro usb aqueles normal do celular só com uma extensão pequena né até para ficar mais fácil de você levar esse aqui então é o injetor né ou é o dongo né como é mais conhecido ele veio com uma proteção aqui na ponta eu geralmente eu guardo essa proteção até para não perder tão muito bonitinho tá e depois eu faço um comparativo com o r4s com ex-gear ex-prota posso fazer um vídeo comparando todos é o que eu achei muito interessante uma jogada coisa muito boa deles tá é que eles pegam o digg né e ele encaixa no próprio dongo e deixa eu mostrar para vocês aqui só um pouquinho de só focalizar aqui e o que eu gostei bastante é do do digg né como vocês podem ver tá acredito que vai ficar bom né pelo menos para quem tá olhando aqui no computador então ele é um calombinho né como se fosse uma lombadinha não é aquele ferro de clips de papel espetado né aquilo não que seja ruim mas aquilo é para você usar uma vez só e você pôr daí no alto rcm tá então vamos agora para o computador aprender a configurar esse dongo na descrição do vídeo você vai achar o link para o Atmoserver são 0.3 que vai ser o programa utilizado para configurar o seu dongo para poder injetar qualquer payload já com o Atmosphere versão 0.3 baixado aqui na melhor trabalho ó pessoal já tô aqui com o Atmosphere tal desbloqueio 0.8.1 compatível com a versão 6.2 da Nintendo mas como eu não vou pôr meu console agora na 6.2 que eu acho que não vale a pena eu prefiro ainda pegar e fazer aquela atualização offline para 6.1 para reconhecer cartão sem precisar conectar online na 6.2 mas assim que eu conseguir testar o suficiente mas já vi que tá funcionando daí eu faço um tutorial para o canal então esperem é a versão 0.8.1 da Atmosfera compatível com a 6.2 da Nintendo logo logo tá então vamos lá para o vídeo de hoje né então vou pegar aqui o Atmosfera que é o programinha para configurar o meu dongo para aceitar qualquer payload aqui eu nem vou desmarcar tá porque eu só vou executar de uma vez para instalar tá o programa então executar vou dizer sim né que o aplicativo tem permissão para ser instalado aqui ele vai perguntar onde que eu quero instalar não vou mexer vou deixar o padrão vou apertar se você quiser criar um atalho na área de trabalho é interessante né então vou marcar ali next e install o programinha é pequeno tá é bem leve ele vai ser instalado rapidamente no seu computador eu não tive problema com o meu antivírus tá mas quem tiver algum probleminha você pode de repente escolher para desabilitar tá tá o meu antivírus não chegou nem a pegar esse programa aqui é se eu quiser que ele já seja executado né o atalho então vou deixar marcado aqui essa opção tá e vou apertar finish e o programa já vai ser aberto tá deixa eu só fazer um corte aqui no vídeo então deixa eu pegar aqui o meu atalho vou deixar aqui esse exe não vou jogar fora lógico mas não precisa mais escanar de trabalho Você pode pôr em qualquer lugar, só para ficar com backup para guardar E agora vamos voltar para as configurações aqui do nosso programa Então agora eu vou pegar o aparelho aqui e vou ligar, tá vendo? Para a direita é ON Liguei o aparelho, a luz de... só um pouquinho, deixa eu focalizar Liguei o aparelho, a luz que ele está ligada acendeu Agora eu vou conectar o cabo, tá? Eu tentei usar um cabo de celular e não deu certo, tá? Porque ele era mais comprido Pode ser alguma coisa no meu cabo, tá? Mas então eu vou usar aqui o próprio cabo que veio com o aparelho Então eu conectei aqui na porta USB do meu computador Vou conectar o cabo aqui nele Reparem que essa luz aqui acendeu em azul Se ela ficar em verde, quer dizer que o seu aparelho já está totalmente carregado, tá? Mas então ela ou vai ficar em azul, que está certo, está carregando Ou verde, que está totalmente carregado E agora o que eu tenho que fazer? Eu vou apertar duas vezes aqui o reset Está vendo? Quando eu faço isso, o aparelho conecta no computador E agora falta eu instalar os drivers pelo computador Para daí sim pôr o payload que eu desejo dentro do dongo Então eu já estou com o dongo conectado Eu venho aqui em inserir a porta e continuo em branco É porque eu não dei o refresh, tá? Se você abrir esse programa depois que você tiver espetado o dongo Daí não precisa dar o refresh Mas se você fizer como eu, que já deixou o programa aberto Basta apertar o refresh que ele vai achar a tua porta Não vou nem clicar aqui Digamos que ele tivesse achado várias portas Ou não tivesse achado nada Como que eu vou saber qual que é a porta certa Ou como que eu instalo os drivers Para mim aqui instalou automático Mas para você, caso não instalasse Você viria aqui e digitaria lá Gerenciador de dispositivos Deixa eu ver aqui Vai ser aqui em portas Com ILPT Eu sei que o meu é esse daqui Mas e se tivesse vários? Como que você saberia qual é o seu? Olha, eu vou tirar o dongo da porta USB Desconectei Vocês vão ver que vai sumir Tá vendo? Sumiu E se eu conectar de novo Vocês vão ver que apareceu novamente E caso eu tivesse aqui uns 5 negócios Quando eu tirasse, um deles iria sumir E quando eu conectasse Um deles iria aparecer E daí seria esse Pode ver, ó Se tiver vários, né? Assim que você descobrir qual é o seu Ou no caso, se aqui para você tiver vários E daí tem lá, sei lá, o mouse O mouse meu não aparece, né? Mas sei lá, o teclado O HD externo Ou sei lá, mas o que pode estar A impressora Você iria olhar Iria descobrir qual é o que está sumindo Ou qual que está escrito o atmosfera E anotaria o número dele, ó Então com 3 O meu poderia ser vários Aqui ser o com 5 o atmosfera Ou que desaparece Então digamos que ele não conseguiu Instalar os drives automaticamente Para mim instalou Então botão direito Atualizar drivers Procurar software de drive no computador Você acha a pasta em que o Atmosphere está instalado Avançar Aqui para mim disse que já estão instalados Caso ele não tivesse instalado ainda E você iria clicar aqui nele Em avançar Ele iria dizer que é dispositivo desconhecido Não iria querer fazer Você iria ter duas opções A de baixo seria Instalar mesmo assim Daí ele iria instalar Pronto, né? Drive atualizado Tá Então para mim Como ele conseguiu instalar Foi mais tranquilo Agora com o meu programa aberto, né? Com o Atmosphere, né? Os drives devidamente instalados No meu caso foi automático Ou você poderia ter instalado manualmente Como eu simulei aqui no vídeo Você vai vir aqui Vai clicar aqui na porta E vai achar o seu dongo Caso ele não esteja aparecendo Basta que você aperte aqui o refresh E reparem que agora ele apareceu Vou clicar aqui nele Para mim aconteceu de vez em quando De travar, tá vendo? Ele travou Eu vou fazer um corte aqui no vídeo Vou esperar alguns segundos Caso ele não volte a responder sozinho Eu já mostro para vocês o que tem que fazer Olha, realmente Passaram-se alguns minutos E não voltou Não é um defeito no programa, tá? De repente poderia não ter isso Mas não é um defeito no programa É que eu fiz o procedimento Acredito que não fiz da forma mais correta Vou tirar o dongo da porta Na verdade vou desligar Vou desligar o dongo Desliguei o dongo Tirei aqui da porta USB Veja que ele saiu Deixa aqui o anular, tá? Agora o que eu vou fazer, ó Vou pegar aqui o meu dongo Vou ligar Vou espetar na porta USB novamente Agora eu vou dar os dois toques aqui no reset Vou abrir o meu programa E pode ver que ele tanto Não só deu certo Como já pegou a porta, tá? Então, às vezes Dependendo do jeito que você abra o programa Ele pode travar, tá? Comigo aconteceu algumas vezes Então, qual que é o melhor processo? Não vou nem filmar aqui Isso aqui é muito simples É que você liga o dongo Espete ele no computador Espetado no computador Você aperte duas vezes o reset Daí sim que você abre o programa Vou fazer de novo Vou só comentar pra vocês Então, ó Vou desligar o meu dongo Vocês já viram fazendo ali na filmagem, né? Vou tirar do computador Agora eu vou ligar o dongo Vou espetar meu dongo ligado no computador Vou dar dois toques no reset A luzinha de azul ficou rosa E agora sim eu abro o meu programa Fazendo desse jeito Eu não tive problema nenhuma vez, tá? Então eu tô passando essa dica pra vocês Pra não ficar travando Que nem tá acontecendo comigo Então, beleza, ó O dongo está ligado no computador Eu apertei o reset duas vezes A luzinha ficou rosa Eu abri Aqui já está selecionado a minha porta, né? Que seria a porta correta pro meu dongo Pra você pode ter várias Agora eu vou escolher aqui um arquivo Vou começar ligando o SXOS, tá? Então eu vou clicar aqui em browser Eu vou abrir aqui então Onde tem os meus payloads, tá? Daí no seu caso Aponte pro seu computador onde você tem Como eu vou usar primeiro o SXOS, tá? Mas qualquer payload desses aqui funciona Vou pegar aqui o payload.bin Abrir E agora eu vou escrever em write Ou seja, escreva dentro do meu dongo Apertei aqui write Ele vai mostrar aqui a porcentagem Só mais um pouquinho Então é um processo rápido Veja, esse processo que eu estou fazendo agora Você vai ter que fazer só uma vez E no caso, se você mudar o desbloqueio Mudar o payload Daí você vai ter que fazer novamente Então é uma coisa que você faz uma vez Não digo que dê trabalho Mas é uma única vez, né? Então é bem tranquilo Agora eu vou apertar aqui exit Fechou o meu programa Agora eu vou apertar aqui o reset Pronto E posso já desconectar aqui Posso desligar o dongo Posso desconectar do computador E pronto Ele está preparado para ser injetado Sem fazer mais nada E ativar o desbloqueio SXOS Então vamos ligar o meu console aqui no SXOS Vou tirar aqui o dig Daí eu vou pegar aqui Vou pôr aqui o dig no lado direito Vou segurar o mais do volume Vou dar um toque no power Veja que ele não ligou Muito bom, tá? Não folhou nenhuma vez, ó Para não perder Já posso pôr o dig Encaixar ele novamente no dongo Já está em RCM, tá? Não tem o lado certo, tá? Só vou pôr assim para ficar bonitinho Agora vou espetar o dongo Ah, peraí Só que o dongo tem que estar ligado, né? Tá Vou ligar aqui o dongo Agora vai Vou espetar aqui o dongo Veja que já deu certo Ó Nossa, adorei Muito bom Muito bom mesmo, hein? Fantástico E mais um produto indicado aí pelo canal, tá? Veja, eu não indico só o produto Quando uma empresa me manda de presente e tal Quando o produto é bom eu indico, tá? Seja um inscrito, quem mandou Sem nenhum interesse Ou seja uma empresa Lógico que tem interesse Que vocês comprem E comprem dela, né? Mas quando eu falo que o produto é bom Realmente eu gostei bastante, ó Então, ó Funcionando aqui normal, tá? Deixa eu só mostrar para vocês Então eu estou Nossa, estou com o 2.1 Esse que é o meu console Não deu tempo de atualizar ainda, tá? O outro que eu acabo usando, né? Para o canal Se bem que daí Quando eu pus a Emunand No outro console Daí eu acabei tirando Desbloqueio o free Então agora Vou desligar o console Ó Vou segurar mais um pouquinho Ele vai desligar Agora o que eu tenho que fazer? No console eu não preciso mexer em nada Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu dongle Tenho que ligá-lo Vou tirar a tampa aqui da câmera Tenho que pegar aqui meu dongle Eu tenho que ligá-lo Agora eu vou espetar aqui, ó O cabo USB-C nele, tá? Até pode ser outro cabo Só cuidado, hein? Eu fui fazer com o outro E não deu certo Vou conectar aqui na porta USB Do computador E agora eu aperto o reset Duas vezes Uma, duas Ficou rasinha Fez barulho no computador E agora vamos pôr o payload Do desbloqueio free Que no caso eu vou usar, né? O HENIX No desbloqueio unlock, né? Inés Rostelo O banho é a versão 2.1 Agora vamos abrir o programa Vejam que ele já reconheceu Já ficou memorizada a porta Agora eu tenho que mudar o meu payload, né? Eu quero usar o unlock Então eu vou vir aqui em browser Vou pegar aqui o... Deixa eu ver aqui, ó Por exemplo, o HENIX 1.71lock.bin Qualquer um desses funciona, tá? Vou dar aqui um abrir Agora eu vou vir aqui em write Ele vai apagar, né? Primeiro o que tem Depois ele vai escrever o novo Então podem ver que é muito simples, tá? A primeira vez que você vai fazer Você se bate um pouquinho, né? Que nem eu acompanhei direto Pela página da atmosfera Mas depois que você pega a manha Assim, além de ser uma coisa Que você vai fazer muito esporadicamente Achei muito prático Muito bom, tá? Então mais um dongle aí maravilhoso Para que nós possamos usar Então, ó Acabou de escrever Ele vai dizer... Ele verificou se tá certo Então é muito legal Ele vai dizer que deu certo Agora simplesmente eu clico em exit Daí eu vou lá Desligo aqui o meu... Aperto aqui o reset, né? Desligo aqui o meu dongle Tiro do computador E agora vamos injetar E ativar um desbloqueio free Então com o meu console desligado Vamos tirar o Joy-Con direito Vamos pegar aqui e tirar o dig Vamos colocar o dig Aqui na lateral direita Vamos segurar o mais do volume Dar um toque no power Larguei Pode ver que o dig é muito bom Já funcionou perfeitamente Agora eu tenho que pegar o meu dongle Tenho que ligá-lo, tá? Então, ó Uma luzinha azul aqui acesa Vamos espetar o dongle E pode ver que ele já ligou Perfeito, ó Já posso tirar o dongle Enquanto isso ele já foi carregando Posso desligar Posso pegar aqui o meu dig Posso pôr, ó Novamente pra não perder Nossa, eu gostei demais, sabe? Gostei demais Às vezes a gente vê alguma coisa na internet E não dá muita bola Quando a gente pega na mão A gente acaba vendo que o negócio é fantástico Então, ó Desbloqueio funcionando, tá? Estou aqui na versão 6.1 Usando o Unlock versão 2.1 Tá? Então, é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Um abração a todos E até o próximo Tchau 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 Tchau